Dias depois, Andrea vai ao escritório de Junior chorando e diz que saíram os resultados dos exames e que ela tem pouco tempo de vida. Carol chama a Mosca e Pata e conta que o juiz deu a guarda deles para a Graziele. Carol explica que é um período de experiência e se não der certo, tudo será revisto. Junior consola a Andrea. Andrea aproveita e pede a Junior para formar uma família, pelo menos nesse pouco tempo que resta, para que o filho possa sentir o que é uma família de verdade. No orfanato, Pata conta para a Miri que terá que morar com a tia. Carol conversa com Mosca e explica a decisão do juizado. Samuca pede dicas para o doutor Fernando para conquistar Bel. Tobias fala para Cecília que sente sua falta. Ela explica que não consegue conviver com essa história de Tomás Ferraz. Miri conta para Gabi que Pata e Mosca vão embora do orfanato e que ela está muito triste, pois eles são quem mais a ajuda. Gabi refaz o convite para Miri morar com ela. Joaquim diz a Miguel que descobriu uma maneira para ele fugir. Miguel irá escondido em um dos caminhões que levam as colheitas para São Paulo. Helena chega em casa para alimentar Lúcia, mas a garota não tem vontade de comer e só olha em direção da janela. Helena deixa o prato de sopa na cama, diz que vai sair e quando voltar, Lúcia deverá ter comido. Lúcia, escondida, observa onde Helena guarda as chaves da casa. Neko volta a visitar Lúcia. A menina sobe na cadeira para pegar as chaves que estão escondidas no armário e cai. Neko implora para que ela levante. Miguel entra escondido no caminhão que vai para São Paulo. Lúcia consegue levantar do chão, abre o cajado da janela e abraça Neko. O caminhão que Miguel se esconde teve a rota alterada e sem ele saber, segue para Tocantins. Júnior conta a Carol que Andréia pediu para que ele passe mais tempo com ela e Diego. Carol fica um pouco receosa, mas aceita. Eduarda aconselha Maria Cecília a acabar de vez o relacionamento com Tobias. No orfanato, Carol comunica às crianças que Pata e Mosca vão morar com a tia. Andréia vai até o orfanato para falar com Carol. Andréia fala que quer passar esse tempo que resta de vida mais próxima de Júnior para Diego sentir o amor de uma família. Ela também pede para Carol se afastar. Carol, arrasada, aceita o pedido. Andréia pede que ela não comente nada com Júnior sobre a conversa. Milly triste e senta na escada. Mosca consola e diz que irá amá-la para sempre. O caminhoneiro para para fazer um lanche e Miguel aproveita para sair do caminhão. Graziele busca Mosca e Pata. As crianças se despedem. Miguel pede informação em um bar e descobre que foi parar em Goiás.